Boa noite! Ah, que delícia falar de impressionismo! Esse movimento tão legal! Boa noite, Asmine! Oi, Camila! Boa noite! Tudo bem? Que prazer estar aqui com você, viu? Ah, e o prazer é todo meu te receber aqui no Acordei Quero Viajar. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo seu convite. A sua ideia foi genial, de unir dois temas assim tão bacanas, né? Exatamente. Gente, só lembrando, a gente vai falar com a Yasmini Souza, maravilhosa, sobre impressionismo e expressionismo, tá? Dando continuidade ao nosso projeto de história da arte. Mas, Yasmini, antes da gente começar a falar de impressionismo e expressionismo, explica pra gente, brevemente, um pouco da sua trajetória. Você é advogada, viciada em arte e autora do Minuto de Arte. Uma página do Instagram, gente, que eu adoro. Como é que foi que tudo isso aconteceu? Conto, claro. Olha, antes, eu quero te parabenizar, porque eu acho que esses dois assuntos, arte e viagem, eles têm que andar juntinhos sempre. Porque, assim, quando a gente aprende um pouquinho de arte, ou aprende um pouquinho de história da arte, muda completamente a nossa forma de viajar, né? É verdade. A nossa ida ao museu, assim, é completamente transformador, Camila. Então, ainda que a gente vá demorar um pouquinho de viajar, né? Por conta da pandemia e até por conta da situação financeira do país que a gente está vivendo. Sim. Eu acho que esse papo, esses diálogos que você está abrindo aqui, são super importantes pra você, pra gente se reconectar com a nossa comunidade local, até as nossas instituições, porque a gente vê todo mundo falar com animação, assim, ai, eu vou ao MoMA, eu vou ao MET, eu vou ao DOC, mas a gente não escuta, pelo menos não sei você, mas os meus amigos próximos, eu não escuto a galera falar com tanto entusiasmo dos nossos museus locais, né? Então, eu acho que esse tipo de abertura aqui é extremamente valiosa, super grandiosa, então, parabéns mesmo, de verdade. Ai, obrigada. Eu super compartilho do teu comentário, é um momento super importante, e agradeço de verdade por você falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar informações e unir esses dois é uma paixão. Sem dúvida. Olha, pra responder a sua pergunta, Camila, o meu entusiasmo com a arte, ele começa quando eu venho morar em São Paulo, há seis anos atrás, mais ou menos, né? Eu sou da área jurídica, eu vim morar em São Paulo por força de um concurso público, e comecei a consumir no meu tempo livre cursos de arte, imagina, São Paulo é uma cidade efervescente pra isso, né? Muito. Assinaturas de revistas estrangeiras, revistas brasileiras, e isso foi me transformando, né? Eu fui me apaixonando por isso. Mas eu fiquei sempre com uma questãozinha dentro de mim que nunca me abandonava. Por que que tudo que envolve arte, Camila, é tão sofisticado, né? Existe uma sofisticação no ambiente e no discurso também. Parece que, assim, sempre que você fala em arte, existe um conflito entre erudição e o envolvimento do público. Assim, tudo é muito... É verdade. Você vai pro museu, né? E que, às vezes, a gente sente um certo distanciamento. Totalmente. Né? E você tem ali o texto do curador, da equipe de curadores daquela exposição, e assim, Camila, no fundo, você não entende nada. Aquilo ali parece que saiu de um artigo acadêmico, sabe? Aquilo não comunica, de fato, não comunica. Então, assim, isso pra mim era muito grave. Não tinha o propósito que eu entendia pra arte na minha vida, não tinha o propósito que eu entendia pra arte, pra vida das pessoas. E até pra visitar galerias mesmo. Eu não sei se o pessoal que tá entrando aqui, se tem hábito de visitar galerias, mas, assim, aquele ambiente que acaba sendo um pouco hostil, sabe? Aquele excesso de branco, as pessoas não conversam. Assim, não é um ambiente de troca. É uma coisa até desconcertante pra quem não entende de arte. E isso, pra mim, era muito grave. Fria, né? Fria também. Total. Totalmente fria. É, você tinha que compartilhar naquele ambiente, né? E isso, de certa forma, não acontece. Se você quer comprar um quadro, você tem um art advisor, sabe? Tem uns nomes chiques, assim, uns estrangeirismos que eu achava que eram, de fato, desnecessários. Então, eu acho que o Instagram, ele surge mais ou menos daí, assim, dessa ideia de tentar democratizar o assunto, de tentar conversar de arte sem tabu, Camila, assim, porque arte é nossa história, sabe? A gente tem que falar de arte da mesma forma como a gente fala de política, da mesma forma como a gente fala de moda, de futebol. A gente tem que ter segurança pra sentar num café com um amigo e falar de arte. Não tem que ter medo de fazer as perguntas. Não tem que ter medo de aprender. Porque, assim, ninguém sabe tudo, sabe? É um mundo... De jeito nenhum. Então, a gente tem que conversar sobre isso mesmo, sem tabu. E a ideia era fazer com que as pessoas se sentissem mais confortáveis, né? E mostrar pras pessoas que arte não é difícil, arte não é chato, arte é muito legal, né? E ainda que, se eu conseguir tocar um pouquinho as pessoas, se eu conseguir treinar minimamente, né? Com toda humildade, o olhar das pessoas, pra elas sentirem que a visita ao museu é mais prazerosa, né? Porque, assim, isso é uma lição pra vida. Não existe arte, não existe artista, por exemplo, sem o contexto histórico que aquele quadro foi pintado. Exatamente. E essa parte falta, né? A gente conectar essa parte histórica, literária, com as obras de arte. Porque existe até, muitas vezes, um certo preconceito, porque as pessoas não entendem e julgam a arte eletista, porque, muitas vezes, realmente ela é, né? Sim, é um ambiente excludente, assim, é bem difícil de você viver esse mundo, principalmente numa cidade como São Paulo. Então, acho que foi exatamente desse sentimento que eu falei, não, vamos conversar sobre isso, vamos aprender mais. A gente, de fato, não pode ter esse tabu, né? E eu acho que as pessoas ganham com isso, né? Os interessados. As pessoas que são ainda mais interessadas, um pouquinho mais interessadas, podem procurar os cursos, né? Enfim, é uma plataforma que acaba se vindo como uma ferramenta pra que você se encontre ali. Ou pra quem quer um pouquinho de diversão, quer entender um detalhezinho de um quadro que, às vezes, não reparou, porque tá acostumada a passar bem rápido dentro do museu. Ou pra quem tá querendo uma coisa mais aprofundada, pode procurar curso, procurar os professores, né? Isso é muito bacana. Que lindo, Yasmini. Parabéns pelo projeto. Gente, procurem depois no Instagram Minuto de Arte, tá? É lá, arte descomplicada, né? É, até é essa. Bom, agora vamos começar a falar sobre o impressionismo, né? E como a gente falou, são muitos os fatores históricos importantíssimos que influenciaram o impressionismo, né? A gente teve a Revolução Francesa que promove uma ruptura com a tradição e abre caminhos pros artistas escolherem o que pintar. A Revolução Industrial, a fotografia que surge, né, nesse momento, fala um pouco pra gente como é que foi esse processo de transição entre realismo, que é uma coisa muito mais... muito diferente, né, do impressionismo. Sim, sim. Olha, Camila, você me chamou pra conversar. Que responsabilidade, viu? Porque você me chamou pra conversar, assim, do queridinho da história da arte. É um impressionismo que todo mundo ama, todo mundo se identifica de alguma forma. Não sei se por conta da estética, as pessoas têm uma certa identificação, né? Eu percebo até pelos postes que eu faço lá no Minuto de Arte, que as obras impressionistas, elas têm um feedback bem bacana, né? Virou um movimento mais pop, assim, né? E pra gente entender um pouquinho, como você disse, a gente tem que entender que contexto histórico é esse, né? Você tem que imaginar ali a França, nesse momento, como uma panela de pressão, assim. Você tem lá a Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, né? O século XIX, a Revolução Industrial, o avanço, os avanços da tecnologia, né? Então, você tem uma Paris ali, pós-revolucionária, 100% aberta. Rebulindo. Sim, um rebuliço. A própria invenção da fotografia, Camila, que retira dos pintores o ofício que era mais tradicional, assim, da pintura, que era o retrato, né? O retrato, verdade. Sim, as pessoas que... Todo mundo que se prezasse da sociedade tinha que ser retratado por um pintor importante. Então, você se submetia lá àquelas sessões de dias, de oito horas, sete horas por dia, para ficar ali sendo pintado. E isso aí, com a fotografia, com o clique, né? Acabou. Então, de certa forma, os pintores também foram um pouco impulsionados a buscar um novo olhar, né? Buscar um olhar novo para a arte, justamente por conta desses fatores. E nesse contexto todo aí, nessa efervescência, surge um novo grupo de artistas que, assim, sem meias palavras, eles estão de saco cheio para as regras da academia, sabe? É. Eles não querem mais pintar porque a academia dizia assim, olha, você tem que pintar desse jeito. Você tem que pintar camada por camada. Você tem que pintar... Eles usavam aqueles moldes de gesso, sabe? Para estudar a pintura, para estudar a anatomia do corpo. Eles copiavam as obras do Louvre, né? Tudo era muito engessado. Até a própria temática da pintura era engessada. Você viu aqui... É verdade. ...as obras que você fez, os temas religiosos, a mitologia. Então, não tinha nenhuma liberdade. E essa nova geração de artistas, eles não querem mais isso, sabe? Eles querem sair da casinha, eles querem sair do ateliê, eles não querem mais pintar dentro dos ateliês. Eles querem pintar ao ar livre, eles querem pintar o mundo real, assim. Eles querem ter um novo olhar para a arte, né? E eles querem perceber, Camila, o impressionismo é justamente isso. Como que a luz incide nas paisagens, como que a luz incide nas pessoas. Eles querem pintar o que eles veem, né? E não o que eles sabem. E não o que eles foram encenados. Porque venhamos e convenhamos. Até uma selfie que a gente faz em casa muda com a luz, né? Se eu pegar, não sei, esse batom aqui, ele vai ficar diferente se eu tentar pintar à manhã, ou à tarde, ou à noite. Vai mudar a incidência da luz, vai mudar a variedade de cores que aquele quadro vai ter. Então, o impressionismo é mais ou menos isso daí. E em termos de técnica, as pinceladas do impressionismo, elas são bem rápidas, né? E bem espontâneas. Porque não é aquele quadro que o pintor vai passar três, seis meses pintando, desenhando. Não é isso. É assim, olha, ai, o pôr do sol ali, agora. Bateu ali no rio Sena. Ai, meu Deus, que coisa bonita. Vou aqui e vou pintar. Então, assim, ele não tem tempo a perder. Porque se entra uma nuvem, se entra um clima, já acabou, entendeu? O cara não tem tempo a perder. Então, é por isso que tem essa ideia muito forte de captar o momento, né? Captar a impressão. Por conta dessa espontaneidade, né? O Monet pintava quadros em duas horas, por exemplo. E aí, Camila, quem são essas pessoas, né? Que eu acho que falta a gente dizer. Quem que tava nessa panelinha, né? Esses caras, eles se reuniam lá em Mamarque. Café pra lá, café pra cá. Conversando de arte. Todo mundo já sem aguentar mais aquelas regrinhas. Quem tava nessa panelinha era o Monet, o Manet, o Renoir, o Pissarro, o Degas. A Berte, o Movissor também, pra não deixar de falar o nome feminino. E daí, eles começam a se reunir, né? Todos estão insatisfeitos. E em 1874, eles fazem uma exposição. Eu não vou lembrar o nome, assim. Ela tem um nome bem genérico. Eles fazem uma exposição e levam essas obras que eles tinham produzido, né? Só que é um fracasso, sabe? Todo mundo acha horroroso. A reação é péssima. Tem até caricaturas da época, assim, que mostram as pessoas literalmente fazendo cara de surto. Reagindo ao momento. Muito mal. Porque os críticos diziam, assim, ah, isso aqui, papel de parede, é mais bonito do que isso. Porque, assim, as pessoas não entendiam que pra você apreciar, observar um quadro impressionista, você não pode colar o nariz na tela, né? De pertinho. Você tem que se afastar. Bem mais longe. Isso. Pra que esse quadro se faça no seu olhar. Sabe? Não sei se eu tô me fazendo entender. Porque se você fica de perto demais, a impressão que dá é que ele tá borrado, né? Porque o quadro impressionista tem aquela falta de acabamento. Eles não misturavam a tinta antes de chegar no quadro, né? A tinta era misturada no próprio quadro e não na palestra. Olha isso. É, muito legal. Então, assim, foi um Deus nos acuda, né? Essa reação, na verdade. Mas isso muito também, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a ir aos museus e ficar, tipo, colado no quadro. E existem diversas maneiras, né? De apreciar uma arte. Sem dúvida. As pessoas estavam acostumadas com aquela composição perfeita, sabe? A composição de claro e escuro. A composição do desenho equilibrado. Aquilo ali não dizia nada, no fundo, pra ninguém. Era um tanto de borrão, um tanto de mancha na tela, um tanto de tinta misturada. E, obviamente, o pessoal da crítica recebeu isso muito mal, né? Tanto é que o nome do movimento ele surge por conta de um quadro que o Monet leva nessa exposição. Ele chama Impressão. Nascer do Sol. É um quadro lindo, assim, de um sol alaranjado nascendo. E aí, um crítico de arte ele usa esse nome do quadro do Monet de uma forma pejorativa, né? Obviamente. E esse nome acaba pegando. Acaba pegando pro impressionismo, pro movimento. Olha que interessante. Você sabe que antes da nossa live, né? Eu li uma frase assim sobre o impressionismo, né? Que os artistas já achavam que era melhor confiar nos olhos do que nas regras da academia. Olha que forte isso. Sim, muito forte. Que transformação. Sim, o impressionismo é uma total ruptura, assim. É realmente uma ruptura na tradição. É o impressionismo que sacode, na verdade, todo o sistema de arte que foi feito desde o Renascimento, né? Por isso que ele é tão importante. É verdade. Essa quebra de paradigmas que a gente acabou, né? Ela rompe com essas regras da academia. E o pintor, gente, ele quer fazer a sua arte, né? O que ele sabe por meio da luz. E essa é uma das grandes marcas, realmente, do impressionismo. Como é que a sociedade entendia esse movimento em relação aos artistas? Como é que os artistas eram vistos? De uma maneira bem geral. É. Assim, ó. Como a gente viu, a elite intelectual europeia recebe mal. Muito mal. Eles acham aquilo horroroso. É crítica em cima de crítica. Mas, na verdade, o que a gente não lê até isso muito nos livros é que a burguesia, de certa forma, pensa a burguesia assim como o novo rico, né? A burguesia está aberta para consumir um tipo de arte nova, sabe? Porque o cara já não estava mais querendo comprar aqueles quadros em tons de marrom, aqueles temas religiosos, aqueles quadros mais pesados para colocar em casa, sabe? Ele estava querendo consumir uma coisa que gerasse identificação com ele também, né? Quadros que dissessem respeito, de certa forma, à atmosfera que eles estavam vivendo ali na França. E o impressionismo podia fazer isso, né? Então, os marchands de arte, né? Que trabalhavam na época, assim, os que tiveram essa sacada foram muito felizes, porque, assim, alguns, inclusive, incentivaram os impressionistas a pintar quadros menores para que pessoas menos abastadas pudessem colocar esses quadros em casa, né? Olha! É, então você tem ali uma burguesia que é receptiva, assim, em certo ponto, né? Tanto é que o impressionismo sai vitorioso, é um movimento que pega, você tem artistas impressionistas como o Monet e o Renoir que ficam ricos, né? De fato, em vida. E do ponto de vista do artista, eu acho interessante esse momento porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem um estereótipo, assim, do artista criativo, sabe? Da mesma forma como a gente tem o estilo de se vestir, ah, fulano se veste de um jeito, se crano de outro, eu acho que a pincelada, nesse momento, ela passa a ser a assinatura do artista. Porque antes disso, o ofício de um pintor, ele estava tão bem definido como de qualquer outra profissão, sabe? Você já sabia o que você tinha que fazer. Mas nesse momento, coitado dos artistas, eles tiveram que se perguntar, assim, pra que eu vim ao mundo, sabe? Exatamente. Pra que eu vou pintar? Por que eu tô pintando? Então, assim, questões mais diferenciadas. É, eles tiveram que descobrir um olhar, assim. Então, muda bastante também como o artista é visto na sociedade nessa época. Interessante. Gente, Manet era considerado o pai do impressionismo, né? Ele queria pintar a realidade e a política da Belle Époque, né? Degas, com as bailarinas maravilhosas, pintou inúmeras bailarinas, ele queria retratar o movimento da luz. E você sabe que eu já li em alguns lugares que ele também queria retratar a vida daquelas mulheres? Já li que sim e já li que não. E já Manet, que é reconhecido como mestre do impressionismo, queria captar todos os detalhes da natureza. É impressionante. Ele foi considerado o mais impressionista de todos por sua dedicação, né? As características do movimento. Fala um pouquinho sobre o Manet pra gente, Yasmini. Eu amo esse artista. A gente ama, né, o Manet? Olha, na verdade, eu acho que seria... Isso confunde muito a cabeça da gente quando a gente tá estudando. Porque eu acho que seria até mais correto se a gente falasse impressionismos. Porque, na verdade, a gente estuda todos esses caras aí no mesmo bolo, né? Na mesma panelinha. Mas cada um tem um olhazinho diferente. Cada um tem um estilo diferente. O Manet, por exemplo, ele tava com um pezinho na tradição ali, sabe? De certa forma, ele ainda tava preocupado em ter os quadros dele aceitos pelo salão, né? Que eram aquelas exposições de arte da academia anuais. Ele tava preocupado com isso. O Degas também, o pintor das bailarinas, ele tava preocupado em estudar o movimento, né? Das bailarinas. Ele fez uma série de quadros também estudando o movimento dos cavalos. Ele queria entender essa questão da luz e da sombra. Não era só porque ele achava as bailarinas bonitas. Ele, de fato, tava interessado no movimento. E o Degas também não tinha essa questão tão forte de pintar no plenair, sabe? Ao ar livre. O Degas era um exímio desenhista. Ele adorava desenhar no ateliê. O Manet também usava muito preto nas telas. Tem até um quadro do Manet, Camila, no Masp, que chama Amazona. É um quadro lindo. Tá aqui no Masp, em São Paulo. Ela usa um vestido preto, assim. Eu nunca vi um preto, assim, tão brilhante na minha vida. É muito bonito mesmo, realmente, esse quadro do Manet. Então, tem essas diferenças muito fortes entre esse grupinho aí. Eles estavam unidos pelo propósito de afastar as leituras da peguinha. Quebrar, né? Sim. Mas na pintura, eles têm cada um o seu olhar, né? Eu acho que você tá falando isso do Manet como o mais impressionista de todos. É porque o Manet, que, de fato, fica no pé deles, sabe? Pra eles saírem do ateliê. Pra eles irem pintar o ar livre. O Manet era mais jovem, né? Ele também... Olha! Ele também não tinha muita coisa a perder, porque ele tava numa pindaíba só, assim. Bem febrado. E ele insiste, sabe? Essa coisa do pintar em loco era muito importante pro Manet, sabe? Ele tinha até um barquinho pra pintar na água, né? Um barco ateliê. Então, assim, pra você ver o tanto que era importante pro Manet essa questão de pintar ali, de pintar em loco, né? No ambiente da pintura. O Manet, ele... Nossa, imagina que incrível você pintar dentro de um barquinho. Que sensação, não! Que conexão direta, né? Com a natureza. É, os quadros impressionistas, eles têm isso. De passar uma alegria pra gente, assim, uma leveza, né? É bem bacana. O Manet, ele... Ele vem... Ele leva uma vida difícil, assim. Porque ele nasce... Na verdade, ele nasce em Paris. E ele é criado numa cidadezinha na França que chama Le Havre, uma cidade portuária. E lá, ele tem contato com o pintor que é o Eugene Baudin. E o Baudin fala assim pra ele, olha, Manet, mais vale três pinceladas da natureza do que dois dias inteiros dentro do ateliê. E o Manet fica alucinado com aquilo. Ele fica super empurrado. Ele vai pra Paris. E ele não quer estudar na escola de belas artes porque tinha um ensino mais tradicional. Então, assim, ele revolta muito o pai dele por isso. Porque ele quer estudar numa escola de portura mais livre. O pai dele acaba cortando a mesada dele. Então, ele fica assim sem nada mesmo. Ele passa aperto no início. Ele casa-se com Camille. Tem dois filhos. E eles vivem uma vida ali muito, muito, muito regrada. Mas, por volta de 1880, eu acho que seis anos, mais ou menos, depois daquela exposição que a gente comentou, ele já faz uma exposição individual em Paris e é um sucesso. O Manet, ele fica... Ele tem reconhecimento, né? Bastante em vida. A Camille falece depois de tuberculose. E ele se casa pela segunda vez com a Alice, que era esposa de um milionário que costumava comprar as obras dele. Ela já tinha cinco filhas e ele tinha dois. E depois eles se mudam pra Giverny e moram lá naquela casinha maravilhosa, super humilde, só que não, né? Constrói uma experiência ali pra morar a família inteira. O Manet com seus dois filhos, a Alice com os dela. E lá ele produz uma série de obras famosas que a gente conhece, né? Mas eu acho que essa questão do mais impressionista de todos é justamente... É por isso. Ele realmente permanece fiel à questão da pintura ao ar livre, principalmente à questão da pintura de paisagem, né? As nenúfares do Manet, aqueles lírios de água que são tão famosos. Maravilhosos. Paris, naquela época, né? Era o centro da arte no mundo, né, gente? Assim como Florença foi pro Renascimento. E divide com a gente algumas dicas do que fazer em Paris, né? Pra quem gosta de arte, quer pra lá entender um pouquinho sobre o impressionismo. É, Paris é como se fosse a cidade-sede, assim, do movimento. Eles se reuniam lá, são lá que eles se encontram. E aquela atmosfera parisiense, assim, é toda... É bem impressionista mesmo, né? Os boulevards, os piqueniques, os bares. Então, assim, existe uma hipervescência ali muito grande mesmo. Lá em Paris, Camila, eu já escutei falar que existem até rotas específicas, assim, de turismo de algumas agências. Eu nunca fiz também. Eu não sei até que ponto isso seria interessante, mas, ah, a rota do Manet, a rota do Pissarro, a rota do Renoir. Não sei. Eu acho que talvez não tenha necessidade. Mas, assim, eu separei umas minhas pra vocês. E, assim, acho que você pode me ajudar também, que conhece bastante. mas, olha, eu acho que não pode faltar, por exemplo, o Museu de Orsay, que é um museu que tem a maior coleção de arte impressionista e pós-impressionista da Europa. É assim, é um museu... Uau! É. É um museu realmente emocionante, assim. Eu fico emocionada lá dentro, de fato, porque, assim, é uma coleção muito grandiosa e é um museu muito, muito, muito organizado, assim. Pra andar no museu, ele é super intuitivo, é super fácil de entender o acervo. E você tem... O que é super importante, né? Nossa, super importante, senão fica muito chato, né? A gente se perde, fica cansado. E você tem obras que marcaram toda essa fase ali, muito importante. Você tem a Olímpia do Manet, o Almoço na Réuva, tem a Noite Estrelada do Van Gogh lá também, Cezane, Jogadores de Cartas. E você tem um quadro que eu vou destacar aqui, que é do Renoir, que chama Baile no Moulin de la Galette, que é um grupo de pessoas, né? Reunidos em uma praça, assim, com um ambiente de música em que Renoir estuda muito a incidência da luz nessa multidão, assim. É um quadro muito bonito. Então, pra quem tá querendo aprender, eu indicaria dar uma olhada nesse quadro no Museu d'Orsay, que é uma atmosfera super paresiense, tem aquela questão do lazer, que é muito importante pro impressionista. E é um quadro lindo mesmo. E ele tem esse estilo borrado do impressionista, né? Qual que é o nome? Chama Baile no Moulin de la Galette. Assim, eu não falo francês. Baile no Moulin de la Galette. Eu não falo francês. Então, assim, eu tô falando na minha pronúncia. Claro! Imagina! Então, esse é um quadro muito bonito que vale a pena ver no Deu Sempre e vários outros, né? Tô destacando um. Deixa eu ver mais. Acho que o Museu Orangerie também é imperdível. Ah, esse eu morro de vontade de conhecer. Tem uma sala oval planejada, né? Ela foi planejada junto com o Monê, inclusive. E lá nessa sala oval, eles têm uma iluminação natural justamente pra você sentir a questão da incidência da luz. Se sentir, né? Como um impressionista. E se eu não me engano, são 22 composições. são muitos painéis e você fica ali literalmente, porque a sala tem 360 graus, né? Você fica ali literalmente mergulhado nas plantinhas, né? Nas obras. É, nas obras e nas nenúfres de Monê, né? Nos painéis. Então, assim, é muito bacana. É lá que tá aquele... É lá que tá aquele que ele pintou... É uma catedral de diferentes cores. Eu não lembro agora. Tem uma obra? É em rua, talvez. Ah, tá. É a catedral de rua. Isso, isso. Tá lá ou não? Não, não. Essa aí é fora de Paris, é nessa cidadezinha. Daí tem que pegar um trem. Mas esse Orangerie é muito lindo, assim. É muito bacana. Tem até uma frase do Monê que ele mesmo falou como você deveria se sentir lá dentro. Eu não sei se eu... Depois se eu encontrar ela aqui nas minhas anotações, eu leio pra gente. Mas é muito bacana. E também, deixa eu ver, a gente falou do D'Orsay, falamos do Orangerie. Do Orangerie. Ah, o pessoal já falou aqui também que eu li rapidamente de Giverny. Giverny, a visita pra casa que Monê... Monê alugou aquela casa inicialmente. E depois ele comprou porque o Monê ganhou muito dinheiro. E o Monê era apaixonado por jardinagem. Ele era louco com jardinagem, assim. Ele era literalmente neurótico. Ele tinha funcionários pra limpar as plantinhas dele ali no riozinho que cortava a propriedade, né? Ele importava os lírios de água do Egito, da América do Sul. Uau! E ele praticamente, ele foi pra lá pra produzir, Camila, o cenário que ele queria pintar, entendeu? Então, ele monta aquele jardim, ele monta a ponte japonesa e ele passa o resto da vida lá até ter um problema de catarata, que ele fala que ele para de conseguir distinguir direito as cores. e ele ficou enterrado lá na igreja de Giverny. Então, eu acho que é um passeio... Dá pra ir de trem? Não sei, Camila. Eu nunca fui de Giverny. Ou trem ou carro. Dá o quê? Uma hora de... Eu também nunca fui. Morro de vontade. Morro de vontade de ir, assim. Da última vez que eu fui a Paris, eu não encontrei companhia porque esse negócio de viajar é dureza, né? É. É verdade. Não, e outra, deve ser interessante ir no verão e na primavera também, né? Pra poder ter contato com... Pra apreciar os jardins, né? Com certeza. Exatamente. Quem gosta principalmente do Monet tem que ir. Não tem jeito. Você sabe que tem um tour? Pode falar. A cidade que você falou é curioso. chama Cidade de Juan. O Monet, ele alugou em certo momento na carreira dele um estúdiozinho nessa praça, né? De frente pra Notre Dame, pra igreja de Juan. E ele pintou essa igreja exatamente o que você falou. Ele pintou essa igreja 31 vezes. E assim, todas... Caraca! 100% diferentes. Porque era exatamente isso. O horário que ele pintava, o clima do dia que ele pintava, as telas saíram 100% diferentes, assim. E essas telas são super famosas, essa série do Monet. Eu acho que há uns 20 anos atrás, se eu não me engano, teve até uma delas que foi vendida com um batalhão de milhões de dólares. É uma série bem fantástica. Posso imaginar. Dá pra ir também de trem pra Juan, com certeza. Você sabe que tem um passeio? O ano passado eu tava estudando em fazer um grupo de viagens pra focar em arte em Paris, né? E nesses estudos... É, imagina! E nesses estudos, eu vi que tem um passeio, que é um passeio muito comum, mas eu acho que dependendo da forma que você faz, o comum fica maravilhoso. e que é pra visitar os cafés de Paris, onde os artistas se encontravam. Então, tem alguns pequenininhos também que não são muito famosos, que geralmente as pessoas não colocam no roteiro. E, meu, tem cada lugar, cada lugar que você fala realmente é uma cidade pra você ficar lá e eu acho que até morando é difícil de encontrar tempo pra ver tudo, né? Porque é incrível, é incrível. Sim, sem dúvida. Tem também, sabe, um outro que eu lembrei agora? Tem um museu que se chama Marmotin. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu considero esse museu importante porque é lá que tá aquela tela que a gente comentou que deu nome ao movimento, é a impressão. Essa tela tá lá nesse museu de Paris também. Como é que chama? Marmotin. Não sei se é pronuncia Marmotin. Tá. Fica lá. É, eu acho que o acervo desse museu foi herança de um dos filhos do Monet. Tá. Agora a gente entra numa parte, gente, que eu gosto bastante de falar, né, que são as mulheres da arte. Nós temos as mulheres impressionistas, Bert Morissot, Marie Kassá, Mary, né, Kassá, Marie Brachemont, Eva Gonzalez e Georgina de Albuquerque, que é brasileira. Foram grandes nomes de mulheres impressionistas. Fala pra gente como é que era ser mulher e artista naquela época. Ah, difícil, né? As mulheres daquela época, na verdade, elas eram, elas eram objeto de contemplação, né, e não criadoras da própria imagem. O sexo feminino, assim, era um espetáculo do homem, Camila. Então, assim, você tem ali uma enxurrada de mulheres retratadas nas obras impressionistas, lógico, mas sempre sob a perspectiva masculina, né, porque a produção é eminentemente masculina. Você tem ali nas obras do Renoir as mulheres retratadas até de uma maneira, assim, um pouco sexualizada, né, as formas volumosas. Ou, quando não, as mulheres também retratadas muito ligadas a temas românticos, sabe? A maternidade, a amamentação, temas que eram, né, a mulher estava inserida justamente nisso daí. Na sociedade, ela estava inserida também no ambiente doméstico. A mulher, ela era instruída para o ambiente doméstico, né, na música, na costura. Então, existe hoje um movimento muito forte de resgatar, não é que não existam artistas mulheres, essas artistas mulheres estão aí, sim. E a gente, na verdade, hoje o que é importante é resgatar o olhar da mulher, resgatar quem são essas artistas, resgatar essas histórias, né, para que elas possam ter o devido reconhecimento. Isso é muito forte, assim, dos últimos 20, 10 anos para cá, a história da arte tem se atentado para essas mulheres, porque se você pega um manual de história da arte tradicional, você nem vai ver o nome dessas mulheres citados, né, na história da arte. É verdade. A Juliana, a Juliana, na semana passada, que a gente falou sobre Renascimento, ela citou um pouco dos estudos sobre a filha de Tintoretto, que possivelmente tem várias obras que eles estão estudando que poderiam ser dela. E ninguém nunca fala sobre isso. Sim. Olha que interessante. Obras que eram, isso acontece com muitas artistas na história da arte, eram obras que acabavam sendo atribuídas ao homem pintor mais próximo, o marido, o amigo, enfim. A gente vai até divulgar nos próximos dias aí um curso de introdução à história da arte com a professora Júlia Lima, que é maravilhosa, super jovem. A aula dela é excelente. Só o curso vai focar só na perspectiva do olhar feminino, na introdução à história da arte. Que legal! Esse movimento hoje é muito bacana. A própria Berte Morissot, que você citou aí, é uma artista incrível, assim. Eu adoro a Berte Morissot. Eu também gosto. Ela vem de uma família rica, até. Ela é instruída para o casamento, para a pintura, para o piano. Elas estudavam pintura, até, mas dentro de casa, mas era uma afronta. A mulher, a filha de uma pessoa com posses, querer se tornar artista. Imagina, isso era uma coisa muito cruel para a família. E a Berte, ela é uma das artistas que se posiciona e fala assim, olha, eu não quero casar, eu não vou trocar a minha arte por ninguém, sabe? E depois ela até acaba se casando com o irmão do Manet. Ela era muito amiga do Manet. Ela tinha uma relação assim, íntima de troca artística com ele e uma das cartas que o Manet escreve para o rapaz que tinha introduzido os dois, eu não lembro o nome, a gente tinha apresentado ele a Berte, ele fala assim, olha, ela é muito talentosa, mas que pena que ela é mulher. Então, para você perceber o peso que tinha a ser mulher ali, ela estava colocada naquele espaço porque a mulher estava, tanto é que a própria Mary Passat também tem obras lindas, lindas, lindíssimas, ela tem um olhar super sensível para a figura feminina, principalmente os retratos entre mães e filhos, depois, se a galera que está aqui tiver interesse de jogar no Google, são obras maravilhosas e as duas, é curioso que a representação feminina na obra das duas, ela é vista muito de um ponto de vista interno, sabe? Elas olham as mulheres das sacadas, elas estão sempre ali no ambiente interno. Fechado. Fechado. Isso não é coincidência, né? Isso é justamente porque elas estavam representando a limitação da figura feminina, né? Na sociedade. Exatamente. Desse monte de característica, né? Que a gente falou até agora, inspiraram, né? muitos outros movimentos, como foi o pós-impressionismo e até mesmo o expressionismo, que às vezes a gente confunde tudo, né? Conta pra gente brevemente qual que é a diferença entre esses movimentos. Impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo? E sabe por que a gente confunde? Isso é interessante. É porque esses movimentos aí em história da arte, eles não são estantes, tá? A história da arte, ela é uma... A arte, ela é uma constante, né? Não tem ninguém que chegou ali e colocou uma bandeirinha ou colocou um marco e falou assim, olha, Camila, a partir daqui tudo que vai ser produzido é expressionismo. Isso não existe, né? Os artistas vão se auto-influenciando ali e esses nomes são construídos até pra que a gente tenha uma forma mais didática, né? Como acontece em qualquer outra esfera do conhecimento. Esses pós-impressionistas, que a gente chama de pós-impressionistas, eles bebem da mesma fonte do impressionismo. São pessoas que convivem com o impressionismo, perdão, eles chegam até, por exemplo, o Cezanne chegou a expor com os impressionistas, mas são pintores, esses que são chamados de pós-impressionistas, são pintores que passam ali pelo impressionismo, mas querem construir um novo olhar, querem dar uma nova solução pra pintura, porque a história da arte é isso, os pintores estão sempre tentando buscar novas soluções pra pintura. Você tem o Cezanne que fica ali meio solitário na pintura dele tentando buscar, tentando resgatar a profundidade nas telas, estava achando as telas impressionistas muito planas, sabe? Então ele quer resgatar essa profundidade sem com isso ter que voltar as regras acadêmicas, sem ter que retroceder. você tem o Gauguin com aquelas cores, a viagem ao Taiti, retornando pra questão do primitivo, que vai desembocar lá no primitivismo, que você vai falar das próximas vanguardas na outra live. O Cezanne que influencia o cubismo, o Gauguin que influencia o primitivismo. Verdade. E o Van Gogh que é um pintor que é normalmente associado a um precursor do expressionismo, né? Mas pra gente ficar dentro... Todo mundo ama a Van Gogh, meu Deus do céu! Van Gogh é muito pop, muito pop. Mas pra gente ficar dentro da proposta da live, assim, o que que é o expressionismo, assim? O expressionismo ele surge em tese, em oposição, em oposição, em reação, melhor dizendo, ao impressionismo, porque lá no impressionismo a gente viu, Camila, que eles queriam pintar o que eles viam, né? Eles queriam pintar o que eles estavam vendo. No expressionismo, eles querem pintar o que eles sentem. Eles querem pintar o que eles sentem em relação ao que eles veem. Que lindo! É, o expressionista ele traz uma subjetividade, assim, pra arte, né? E ele pinta, é uma coisa meio visceral mesmo, ele pinta de dentro. E por isso que, eu não sei, eu sou uma dramática e eu adoro o expressionismo, porque o expressionismo é super dramático, assim, tem aqueles temas de morte, doença, ansiedade, aquele mal-estar social, os temas de cólera, assim, é o que acontece no expressionismo é justamente isso, é uma, como eu posso dizer, acho que é uma descaracterização do belo, você perde aquela suavidade do impressionismo, tanto é que eles achavam O grito! O grito é expressionista? Sim, o grito é considerado a maior obra que influencia o expressionismo, né? Porque o Munch, na verdade, é aquele pintor que, sabe quando a gente tá com aquela, alguma tristeza engasgada aqui na garganta? Eu acho que o Munch é aquele pintor que consegue colocar isso na tela, sabe? A angústia, então, o grito tem aquela, isso, o grito tem aquela carinha, assim, cadavérica, né? Parece aquela carinha do pânico do filme, e ele grita ali sozinho numa ponte, você não sabe porque ele tá gritando, então tem aquele mal-estar, ele tá sozinho, né? Porque as figuras no quadro ficam pra trás, então, assim, as linhas do quadro, se você reparar depois, elas são tortas, não tem aquela linha horizontal, e as principais características do expressionismo são essas, o contraste muito forte de cores, né? A deformação da realidade, você tem ali um afastamento da realidade, né? E a simplicidade das formas. O grito é uma pintura muito marcante, né? Apesar de... Você sabe que... Eu estive na Noruega no comecinho do ano, antes de começar a quarentena no mundo, né? E o museu onde tá o grito tava fechado, mas eu fui até um parque que chama Ekeberg, que dizem que foi lá que Munke se inspirou pra fazer o grito. E olha, eu vou te falar... Onde tem a... É! Assim, eu falei, olha, eu não vou... Não vai ser dessa vez que eu vou ver o grito lá, mas eu vou ver aonde ele se inspirou. E é sensacional. Eu falei, meu Deus, que que é isso? É, a Marina Abramovic já fez uma performance, é... Eu não lembro em que ano foi isso, mas ela foi até a mesma ponte que o Munke se inspirou e fez uma telinha assim, é... Da mesma tamanho da obra e ficou lá gritando loucamente por vários minutos, colocou uma fila de pessoas pra gritar também, porque realmente é um grito que causa mal-estar na gente, né? É muito forte aquele quadro, é muito... O expressionismo é isso. É... Desde esse período pós-impressionista e expressionista, né? A gente tem uma grande referência que é o Van Gogh. Ele foi um dos maiores pintores da nossa história da arte, gente, indiscutivelmente. Ele foi muito sensacional. E ele foi influenciado, né? Por diferentes artistas, ele viajava bastante pela Europa, estudou, acho que em Amsterdã, também passou pela Bélgica e ele era... A religião dele influenciava muito na obra dele também, né? A questão do protestante. Fala pra gente um pouco sobre o Van Gogh. Ah, o Van Gogh é incrível, né? Eu acho que ele é o artista, assim, talvez seja o nome mais admirado mesmo, né? O Van Gogh, ele... O pai dele era pastor, né? Então, ele chega até a pregar e como você mesma disse, o Van Gogh, ele mora em vários lugares, a biografia dele é bem extensa, assim, mostra até uma certa inconstância, né? E ele quando vai a Paris se juntar com o irmão Théo, Camille, ele tem contato com os impressionistas lá em Paris e ele fica, assim, extasiado. Ele ama aquilo ali, ele tem que buscar a arte dele, né? E em Van Gogh, ele é considerado um precursor do expressionismo. Por quê? Porque você tem nas telas de Van Gogh, principalmente do período que ele morou em Arles, porque o Van Gogh também tem um período que ele pinta camponeses com tons de marrom, telas mais escuras, né? Um período anterior na carreira dele, mas quando ele vai morar em Arles, principalmente, que é quando ele produz aquele tanto de quadro que a gente conhece do Van Gogh, aqueles contrastes de azul com laranja, aqueles amarelos do Van Gogh, aqueles quadros mais famosos, ele se encontra nessa pintura e você percebe que ele coloca a tensão emocional da vida dele naqueles quadros, sabe? E o Van Gogh teve uma vida muito dura, então eu acho que tem essa coisa, essa beleza no expressionismo, essa coisa da pureza do sentimento que o artista coloca ali, você sente isso muito no Van Gogh, porque assim, ele passa a vida toda incompreendida, o Van Gogh é um artista que pinta, trabalha pelo trabalho, sabe? Acho que o Van Gogh já estava até meio desesperançoso de... Ele já não tinha mais esperança mesmo de o trabalho dele dar certo, de vender quadro, nem nada disso, então ele está ali é só o trabalho pelo trabalho. O Van Gogh é um cara incrível, assim, sabe? Eu acho muito redutor quando a gente... Quando a gente fala... Quando eu escuto falar do Van Gogh, as pessoas chamarem o Van Gogh de louco de uma forma pejorativa. É, é verdade. É, o Van Gogh tinha uma mente brilhante, assim, ele é um cara extremamente sensível. Se você dá uma lidinha nas cartas que ele escreveu para o Theo, porque o Theo, o irmão dele, que ajudava financeiramente a carreira do Van Gogh, é o grande relacionamento da vida dele. E se você dá uma lidinha nessas cartas, é assim, você percebe tanto a profundeza da mente daquele rapaz, sabe? Essas cartas, para quem tiver interesse, elas ficam disponíveis no site do Museu Van Gogh em Amsterdã, em inglês. Ai, que dica maravilhosa! É, tem as cartas lá, foram mais de 652 cartas que ele escreveu para o Theo. Quem publicou essas cartas foi a esposa do Theo, porque o Theo falece seis meses depois do suicídio, né, do Van Gogh, da morte do Van Gogh. Logo após, praticamente. Sim, e aqui no Brasil tem um livro, também eu nunca li esse livro, mas tem um livro que se chama Cartas para Theo, né, a tradução. E estudar o Van Gogh, assim, é muito encantador mesmo. Tem um filme, também, incrível, chama Sede de Viver, que é uma adaptação... Sede de Viver. Sede de Viver. É uma adaptação da biografia dele, que chama Lust for Life. Esse filme, também, é de arrepiar, assim, tem que assistir para entender os fracassos, né, subsequentes que o Van Gogh teve na carreira, não só profissional, mas é um cara que não deu certo de relacionamento, também, Camila. Ele se apaixona por uma mulher que é casada e depois ele se apaixona por uma prima que era viúva e aí a prima não quer, não aceita ele. Ele vai até a casa dos pais da prima e queima a mão com uma vela, assim, sabe? Eu quero conversar com ela, você tem que me deixar vê-la. Depois ele... Eu acho que realmente ele retrata tudo isso nos quadros dele, porque, meu Deus... Sim, sim, é muito emocional, né, muito visceral, como a gente falou. E o Van Gogh, ele usa a... É curioso que ele usa a tinta nos quadros dele direto da bisnaga, né? Então, ele usa o dedo. Então, assim, você tem aquele quadro no Van Gogh que parece um... É como se fosse um relevo pintado, né? A pintura do Van Gogh é áspera, assim. Então, como a gente já falou do D.O.C. aqui, para quem já vai, já tiver a oportunidade de ir para ver o impressionismo, tem que ver a noite estrelada, né, do Van Gogh, que é imperdível. Que é uma experiência única na vida. Única na vida. Ele pintou a noite estrelada num hospício que ele se internou voluntariamente no quarto, né? Através da janela do quarto em uma cidade que chama Saint-Rémy-de-Provence e aí você tem aquele céu com aquelas pinceladas curvilíneas, né? Aquilo ali não tem nada de calminho, sabe? Aquilo ali é tormento puro. Eu sempre falo isso, a pintura do Van Gogh não é uma pintura que você olha, Camila, e você tem vontade de passear dentro, como se fosse a pintura impressionista, às vezes você olha e fala, ai meu Deus, eu queria passear nesse parque também. É, é verdade. A do Van Gogh, não. A pintura, ela meio que te avança, assim, você não quer ir, porque tem o tormento ali, a intensidade, né, do sentimento mesmo é muito forte. Yasmini, eu queria que a gente ficasse aqui até amanhã conversando, que delícia! E a galera tá mandando mensagens maravilhosas. Nossa, que delícia ter você aqui, viu? Que bom. O nosso tempo tá acabando, mas eu queria te agradecer muito por essa noite, por você compartilhar suas experiências com a gente, dá pra ver que você ama a arte do fundo da sua alma. muito obrigada, muito obrigada. E, gente, acessem a página da Yasmini, Minuto de Arte, que lá ela fala sobre essa paixão, ela dá essas dicas incríveis, que é pra desmistificar, né, Yasmini? Sim, sem dúvida. Fico muito feliz pelo seu convite, espero que a gente se encontre mais vezes, Camila, viu? Eu também, eu também. E obrigada a todo mundo que ficou um pouquinho nessa terça-feira à noite aí com a gente, pra escutar a nossa conversa. Exatamente. A semana que vem nós temos mais uma live, a gente vai falar sobre as vanguardas europeias e daqui 15 dias tem pra fechar o nosso projeto Arte Contemporânea. Então, a gente se vê na semana que vem. Obrigada, Yasmini, mais uma vez, viu? Um beijo, Camila, obrigada, viu? Parabéns. Um beijo, obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.